O que é o samba de Miguel Silva, Andréa Javanca? Salve o Senhor da Terra! Luz Café! Na verdade é o Senhor da Terra! Ah, tu gosta né mano? Silêncio, meu Senhor está na terra O sol com a major e chave o bebê do macho Tadou o seu milagre, azul e o feito a morte que derra Cacabô, puto aê! A vida vai, cantou! Cacabô, puto aê! Cacabô, puto aê! A vida vai, cantou! Cacabô, puto aê! Ou com o Sanchê Maria ou com as falhas na porta Cacabô, puto aê! Que traça o samba dos caprichos, dois perros de olhar Dos pais e idones do mundo trazer a resposta Cacabô, espandilha na força do seu chá-chá Leva a pipocas ao chão, prepara em seu rumo maché Comprete o branco das contas, que esmero a matar O canto de fã O canto de fã A vida vai, cantou! O canto de fã O canto de fã Eu peço licença, olorum, pra viver no seu nome Eu dou, 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 eu dou Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou Eu dou